Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Skype Filhos da Luz E hoje a gente vai desbloquear mais um viajante disponível pra gente Então ele vai estar disponível por 3 dias, se não me engano E ele dá uma expressão bem legal e a gente vai desbloquear ele Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou até achar o link do Discord Você pode estar acessando, lá vai ter um monte de jogadores brasileiros que jogam escape E você pode fazer amizades e pedir ajuda e petição, expedição e entre outras Então vamos lá, esse espírito ele tá na campinha da Aurora Então a gente vai pegar ele neste mapa, eu vou acelerar o vídeo E vamos lá, Let it go! Bom, ele fica neste local, então ele vem simples de pegar O que a gente tem que fazer aqui agora é encaminhar a luz dele Então eu vou ativar ele aqui pra gente encaminhar a luz Também vou acelerar esse vídeo pra não ficar muito demorado Então vamos enviar a luz até ele Então vamos lá, vamos lá, vamos lá E bom, a gente ganha essa expressão Que a gente levanta as mãos para cima Então vamos voltar lá pro nosso lar pra gente ver quais itens a gente vai ganhar a partir desse espírito Então vou retornar aqui pra gente ver e a gente vai desbloquear Bom, aqui é só a gente clicar nas estrelas e a gente vai ter o Emoktion que a gente ganha dele Tem um level 2 desse Emoktion, então vou desbloquear aqui Vou tentar ver se consigo desbloquear o level 2 desse espírito Porque eu quero ver o preço da capa Então eu tenho aqui a vela do Eder, eu consigo desbloquear A gente ganha também um chapéu por 26 velas Temos que desbloquear o Emoktion também por coração Três corações, então eu tenho aqui, consigo desbloquear E também a vela A gente consegue desbloquear Então a gente tem o capuz dele Capuz não, a gente tem a touca dele E também tem a capa dele que tá por 65 corações Eu já vou comprar a capa dele aqui pra me ver como é que é essa capa dele Então dá pra gente comprar É importante que você colecione corações pra você deixar para os espíritos viajantes Eu vou utilizar a capa dele aqui agora Só pra me ver como é que fica a capa dele Vamos pegar aqui E ok, a capa dele é exatamente essa aqui Então é bem legal, bem interessante Dá pra você comprar e desbloquear tranquilo E vai ficar disponível por três dias Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Quem gostou do vídeo, compartilhe, curta, adicione o seu veículo Se você não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo Até breve, tchau!